O BOTAFOGUE O BOTAFOGUE A coisa só acontece no BOTAFOGUE Quem sabe né? A gente não traz também pro BOTAFOGUE Uma coisa positiva que interfira Nos seus resultados Eu sou pastor Já há 20 anos E eu desde criança E apaixonado pelo BOTAFOGUE E apaixonado por Jesus E eu sempre uni na vida Essas duas paixões E eu fui crescendo Com uma ideia De criar uma torcida evangélica E o nome sempre veio pronto FOGOSPEL A gente é uma torcida como outra qualquer Só que a gente não fala palavrão A gente não precisa do palavrão Pra se expressar Eu vou orar muito por você Não criticamos quem faz não A gente entende que quem não tem a nossa fé Vai se expressar da sua maneira Assim a gente vibra Comemora um gol como qualquer um Reclama do juiz A gente reclama às vezes de uma alteração Mas a gente não age com violência E não usa o álcool A questão pode levar pro estádio Essa coisa de combate à violência Tem um reciclo até na B Que fala que bem-aventurados são os pacificadores E em torno disso foi que nós Há dois anos e meio Num jogo lotado Nós trouxemos uma faixa simples Viemos pro estádio com quatro pessoas só E foi um alvoroço Como a torcida é de evangélicos No jogo de domingo a nossa presença Se reduz muito Porque eu mesmo sou pastor Então eu não vou deixar o culto da minha igreja Pra estar no estádio É claro que a gente sempre estimula Que as outras pessoas façam isso com equilíbrio A gente não quer trazer pro estádio a religião Não é isso, entendeu? Nós somos torcedores Caraca! Vamos ganhar fogo! Vamos ganhar fogo! Vamos ganhar fogo! Vamos ganhar fogo! Um aplausos